Alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, chegando aqui com a graça de Deus, nesta segundona, dia 29 de abril, o Dia Internacional da Dança. Quem gosta de dançar, hein? E dia de Santa Catarina de Sena. Nem precisa falar, né? Estou esperando o seu like. Clica no sininho, se inscreve no nosso canal. Aniversariantes famosos, a excelente cantora Nana Caymmi, que completa 83 anos, e Sophie Charlotte, atriz muito conhecida, né? Ela é teuto brasileira, nasceu na Alemanha, faz 35 anos de vida. Érica Gomes, fala meu mestre João, sou de Irecê, 31 de 3, de 77, 10 horas, quero saber meu ascendente lua. Perfeito, Érica, o seu solar é peixes, né? Mulher boazinha, carinhosa, romântica, a sua lua leão, te deixa assim mais ardente, mais fogosa, e o seu ascendente é touro, que te dá determinação, persistência, foco, e também muita sensualidade, né? Lembrando que agora você não precisa esperar mais o João Bidu para levantar o seu ascendente e a sua lua, né? É só ir diretamente no meu site, o joaumbidu.com.br, beleza? Dione Souza, mora em Niterói, Rio de Janeiro, sou sagitariana, amo suas leituras, muita gratidão. Eu que agradeço, Dione. Paulo Jorge, João, combina touro com peixes? Me conte aí. Ô, Paulo, excelente relação, né? Porque touro ocupa a terceira casa astral de peixes. Touro é sempre um grande companheiro, muito cúmplice de peixes. E peixe sempre ajuda touro a realizar as suas esperanças, valeu? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, bebê, valeu, papai. Mais uma semana com vocês, hein? É, segunda-feira, dia 29 de abril, penúltimo dia do mês, lua cheia em Capricórnio. E a Julie Cristina, ela diz aqui, Ariana, do dia 16 de abril, que era uma simpatia para vencer na vida. Valeu, Julie. Logo após o signo de peixes, eu passo pra você, né? E como diz o Billy SP, é, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, tô no corre. Sabe como é. O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Áries. Áries, o dia perfeito, hein? Para se concentrar na vida profissional, para traçar planos a longo prazo e também para encontrar maneiras de melhorar os seus ganhos. Só tenha cuidado para não arrumar a treta, né? Com excesso de críticas. As estrelas avisam, é hora de dar um passo mais sério no romance. Cor vermelho, palpites 18, 45, 16. Toro. Como você vai fazer o possível para se livrar da rotina, né? Fazer um curso, curtir seus passatempos, pode ser uma ótima forma de se livrar do estresse do dia a dia. No trabalho, a dica é mostrar espírito de equipe nas tarefas. E no amor, mostre que você tem um lado aventureiro. Claro que tem, né, touro? Cor é branco? Palpite 52, 7, 16. Gêmeos. Gêmeos. Quem quer vencer na vida e quem não quer, né? Logo após o signo de peixes, ritual para você vencer na vida. Para te ajudar, né? Porque depende, como diz a música do Billy SP, a gente tem que partir para a luta, né? Lutar, ralar e aí também contar com a sorte. Procurar a sorte, né? Olha, gêmeos, a semana começa agitada e se tiver que encarar mudanças de última hora, inclusive no trampo, vai tirar de letra. Astral também favorável para sonhar alto, né? E traçar metas mais ambiciosas. O amor promete muito prazer nos momentos íntimos. A cor é preto, né? Palpite 51, 4 e 24. Câncer. Câncer vem que vem com João Bidu. O céu avisa, hein? Tem tudo para se aproximar ainda mais das pessoas que têm um papel importante em sua vida. Proteja seus relacionamentos e faça o possível para melhorar a convivência com os outros. No amor, diminua a sua extensa lista de exigências. É verdade, câncer? Orazul turquesa. Palpites 13, 23 e 59. Leão. Leão, este início de semana pede mais esforço, dedicação da sua parte, né? Talvez sinta, hein? Talvez sinta aí que está se sobrecarregando, mas tudo vai se ajeitar aos poucos. E o resultado deve aparecer mais cedo do que você imagina. O amor vai precisar de mais apoio e solidariedade da sua parte. A cor é amarelo. Palpites 15, 8 e 53. Virgem. A lua ilumina seu paraíso astral, hein? Trazendo uma dose de simpatia para lidar com as pessoas próximas. Seu jeito descontraído melhora a convivência com todos. E Vênus, o planeta do amor, traz um jeito mais leve de encarar a vida. Apesar da sintonia com quem ama, pode pintar bagacinha, hein? A cor é cinza. Palpites 56, 27 e 38. Vamos em frente com o nosso horóscopo do dia e eu não canso de te avisar, né? Estou esperando você nas minhas redes sociais, no TikTok, Facebook, Instagram, no meu canal do YouTube, principalmente, hein? No meu site, joambidu.com.br, onde você encontra o horóscopo diário mais completo do Brasil. Libra! Libra! Mandar um abraço para a deputada Carla Morando, né? Sempre muito atuante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, Libra! Assuntos familiares prometem ocupar boa parte da sua atenção, né? Assim como tudo que estiver ligado à sua casa, hein? Vai ser mais fácil dar conta das suas responsabilidades e Vênus em Touro favorece mudanças em todas as áreas. Tudo indica que vai se soltar na intimidade do amor. A cor azul marinho, palpite 53, 44 e número 6. Escorpião! Escorpião! A sua habilidade para se expressar vai crescer, né? Então, aproveite para se entender melhor com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Vênus protege os relacionamentos e a sua vida amorosa ganha um novo ânimo. E você pode se dar bem ao fazer uma fezinha, hein? A cor é azul claro. Palpites 29, 18, 56. Sagitario! Sagitario! Ritual para crescer na vida logo após o signo de peixes, hein? Olha, Sagita! Sua atenção estará focada como um raio laser nas finanças, hein? Pastral! Será mais do que favorável para correr atrás do que deseja. Mas olha lá, olha lá, olha lá! Nada cai do céu e será preciso foco, hein? Para conquistar tudo o que espera. O ciúme, infelizmente, né? Pode trazer algum probleminha no amor. A cor é de lá as palpites 49, 59 e 58. Capricórnio! É você, Capricórnio, que começa a semana com muito, muito ânimo, né? Para cuidar de assuntos pessoais e de tudo mais que cair no seu colo. Seu lado charmoso se destaca e te ajuda a se entender melhor com os outros, hein? O amor ganha um reforço de Vênus e você vai encantar todo mundo sem fazer esforço. A cor é rosa. Palpites 45, 36 e 18. Aquário! Embora você comece o dia com vontade de ficar no seu canto e dar uma descansada, a Segundona promete novidades interessantes. As finanças contam com boas vibes e pode até receber uma grana que não estava esperando. No amor, é melhor fugir de assuntos delicados. Cor amarelo. Palpites 3, 18 e 48. Peixes! Quero mandar um abraço para a minha consagrada Mara Maravilha, fazendo sucesso na Rede Gospel e também no seu podcast o Pó de Mara. Olha, Peixes! Tudo indica que vai encarar o futuro de maneira mais otimista, hein? Mas não se esqueça que é preciso ação, né? Para correr atrás do que deseja. Encontro com os amigos pode levantar o seu astral e o amor conta com mais cumplicidade e um ótimo diálogo. A cor é pink. Palpites 32, 42 e 60. E vamos então ao ritual para você vencer na vida para a Júlia e Cristina e para todo mundo que deseja, né? Em uma quarta-feira logo pela manhã junte sete folhas de Comigo Ninguém Pode e um pouco de Guiné em um pratinho. Arrume as plantas formando um círculo. No meio você acende uma vela branca e reza três Pais Nossos, né? E três Ave Marias. Ou três vezes o Pai Nosso e três vezes a Ave Maria. Ficou mais fácil, né? Em seguida repita as palavras Meu anjo da guarda venho lhe pedir que ilumine meu caminho para o sucesso eu conseguir. Enterre os restos da vela e as folhas em um vaso com flor, né? E use o prato normalmente. Olha, tem que cuidar muito bem dessa flor, beleza? Eu fico por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte.